Agora vem cá, cara, a palhetada de samba enredo é um grande vilão pra quem está aprendendo, cara. Você também deve ter passado por isso, né? Todos nós, né? E a nova geração, a galera que me acompanha pela internet, fala assim, palhetada de samba enredo é muito difícil. Eles colocam num grau, não vou tirar dificuldade, porque tem a velocidade, enfim, tem os movimentos, mas tem algumas maneiras, se você olhar, ela não é tão difícil quanto parece, né? Mas aí, como é que você me fala sobre isso aí, palhetada de samba enredo? Como é que você pode falar pra galera aí, quebrar um pouco desse mito? É tão difícil assim, palhetada de samba enredo? Depois que eu aprendi, posso dizer, não é tão difícil, gente, não é. O lance é praticar e ter calma também, não adianta você querer já sair tocando. Por exemplo, quando eu fui tocar, eu tocava samba enredo e achava que era só a velocidade, né? E aí ficava... Tem o segredo da abafada da corda aqui, ó. Junto no contra aqui, né? Já muda, dá outro swing e também não é... a galera confunde a velocidade e quer... Não. Exatamente. É cadenciado ou é velocidade? É cadenciado. É cadenciado, né? É cadenciado. Não adianta, porque às vezes você vai tocar muito rápido e você acaba atrapalhando na dicção do cantor, hoje em dia isso influencia bastante. Então é cadenciado. Começa aqui, ó. E vai subindo, gravativamente. A batata não muda, ó. É a mesma coisa. Aproveita esse clima aí e mostra pra galera aí, assim, umas levadinhas de samba enredo, umas harmonias, umas caidinhas que é usado nessa merrida aí, pra galera ver, vai. E na cadência que você... a velocidade que eles têm que usar. Aqui, ó. Esplode coração, na maior felicidade, é lindo o meu salgueiro, contagiano e sacudindo essa cidade. Esplode, esplode coração, na maior felicidade, é lindo o meu salgueiro, contagiano e sacudindo essa cidade. Lá vou eu, lá vou eu. Me leva pelo mar da sedução. Sou mais um aventureiro, rumo ao Rio de Janeiro. Adeus Belém do Pará. Um dia eu volto, meu pai. Não chora e põe, vou sorrir. Felicidade, o velho Itá vai partir. E por aí vai, é tudo na sequência mesmo aqui. Né, quarto grau lá, si bemol. Isso é muito usado até hoje. Show de bola. É até hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.